De volta com o Radar, eu vou aproveitar para trocar uma ideia com a Faia, que vem acompanhada da Groovy Eye, que é uma misturança de uma galera bacana que faz som não só pela cidade aqui de Porto Alegre, ou que está na cidade de Porto Alegre, mas a galera que vem de lugares diferentes e de bandas diferentes, isso é? Sim, aqui é cada última banda. Tem o Cia, da Ruteira, tem o Catatau, que toca na Motivos, o pessoal que faz o Sound System também, da Savana, Os Emanescentes, da Enoré, né? E a gente se juntou, o pessoal já tem um projeto, acho que desde 2008, né? Juntos, assim, e aí a gente, eu vim vindo lá de 2005, né? Então, o outro trampo, que tu tinha um trabalho, principalmente trabalhando cover, né? Isso. Tipo, foi onde desenvolveu uma musicalidade que é bem específica do reggae que tu trata, que tu traz para as tuas músicas, né? Tinha muito a ver com essas tuas influências, né? É, eu fiquei fazendo cover desde aí faz uns oito anos, mais ou menos, assim. E aí foi bem forte quando começou, em 2007, ali, rolou em vários lugares, assim, a gente foi para Floripa, alguns lugares, assim, a gente fez. Foi meio massa, assim, foi responsável por boa parte do que eu tenho, assim, não, né? Mas hoje em dia tem as próprias já, a gente já pode trabalhar. Eu lancei o EP ano passado com a Zion Lab, que é um selo lá de Santa Catarina, também, que produz vários artistas também, nacionais e internacionais. Também vai falar bem mais próximo do microfone que tu. Aqui? Isso. Tá bom. E assim a gente vai seguindo. Massa, massa. E tem um comentário te falando, tipo, essas características desse reggae do qual tu trabalha. É um reggae, tipo, mais roots, assim, tipo, essa característica dos vocais femininos em primeiro plano. Também é uma outra característica diferente, que às vezes a gente tem as mulheres fazendo backing, mas já é uma outra construção, então te dá uma outra suavidade, dá uma outra característica para o som, sonoridade. Sim, é tipo o contrário, né? Eu tenho dois back vocals maravilhosos aqui, posso falar, assim. E para mim é vitória poder estar tomando a frente, assim, agora. Porque eu comecei fazendo backing, fazer guitar base também. E hoje em dia a gente tem todo mundo junto, assim, posso dizer que eu tenho tudo. Pois é, não só tu tá na frente cantando, como também as letras e composições são tuas, né? Sim, sim. E o que que tu acaba colocando nas tuas letras? O que que o universo acaba explorando? É, as minhas letras são, falam bastante de amor, né? A maioria delas, assim, eu sou emocional demais, assim, eu boto tudo pra fora. Na música, é o jeito que eu encontrei, né? E não só de amor, assim, de homem e mulher, né? Tipo, família também, tem músicas que eu fiz pro meu irmão. Acho que é uma coisa que o reggae se presta muito a isso também, né? Principalmente essa... Ao mesmo tempo que é, acho que ele é um... Muito massa que o reggae também é uma música de protesto, ao mesmo tempo que ela também é uma música de fraternidade, se a gente tentar juntar, à mesma hora que vocês estão juntos, a gente tem várias bandas diferentes, a galera do reggae tem essa característica, né? É, a música é universal, consegue passar tudo, né? Até o que tu não quer, às vezes, passa, né? Na emoção, no jeito de cantar, no olho lacrimejando, mas é o que eu escolhi, né? É a minha vida, isso aí. É de tonal a todos, eu acho. Bom, tem mais um som pra rolar agora, qual é a música que vem agora, Fala? Essa é Feeling This, é um groove. Massa. Fazendo valer o nome da banda. Então, vamos ao... The Gaffaia e Groovy Eye. Yes. Oh, yeah. Bahia. Claro, sim, até eu cansei Que fosse mais bem a enganei Deixa o tempo passar As coisas ajeitar No abraço eu me conformei Uma escolha eu reencontrei, mas não tem você, não Eu sei que é bom saber Que tudo aquilo que eu disse não vale mais O choro e a raiva eu deixei pra trás junto a você Eu sei que é bom saber Quando dizia que ia ser melhor assim Eu não sabia que seria tanto assim Que é o meu destino, eu estou em pegui Me ignora, não vai adiantar Baby, é assim que eu sou Baby, é assim que eu sou Se você continuar assim Não vou poder sentir o meu som Mas o dia se entra no flow Can you feel it, baby? Can you feel it, my soul? Yes, my hands, baby My baby, yes Eu vou poder, eu aqui estou Baby, can you feel my soul? Baby, can you feel my soul? I'm coming, I'm coming to stay Baby, 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 baby Can you feel it, can you feel it, can you feel it, my soul? Yes, or not, baby, 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 Are you feeling my soul Yes, we're not the baby You are my baby, you are my baby You are my baby, you are my baby Baby, are you feeling my soul? Eu sinto o gosto amargo do féu E o pior é que isso vem dos meus O pior não é o racismo branco É o racismo que vem de preto como eu Os que vêm brilha a luz que vai Os que vêm e agradecem ao Pai Aos que acreditam de verdade Acendo a pele e peço a paz Paz pra humanidade Acendo a pele e peço a paz pra humanidade Acendo a pele e peço a paz Acendo a pele e peço a paz Aos que vêm ea Eu fico a paz É... Do hé-oó... I falei sula que... You're feeling my soul You're feeling my soul Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal